Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma dica super rápida ou fast CAD em relação a software SCAD Autodesk. Já gravei três, se você perdeu alguma, acesse a descrição desse vídeo porque elas foram publicadas simultaneamente. Eu vou sempre trazer três dicas ao mesmo tempo para você aprender sobre software SCAD. Galera, quando eu crio uma linha de centro, seja ele circular ou seja ele linear, baseando-se em duas superfícies, o Inventor tem uma proporção dimensional onde você tem as linhas de centro, só que às vezes essas linhas ficam muito pequenas ou muito grandes. E como que eu ajusto? Dentro do Manager, Style Editor, muitas pessoas sempre falam para mim, Daniel, eu vou dentro do Center Mark, que é uma função de divisão de linha, eu pego aqui o Center Mark e eu faço o ajuste de linha a linha, traço a traço. Não é necessário. Habilite aqui no primeiro item Standard o Default que você está trabalhando, nesse meu caso é o STD MS CAD, e dentro de Global Line Scale é muito parecido com o LT Scale do AutoCAD. Padrão 1 é padrão original. Se eu colocar 2 ou qualquer algo acima de 1, ele está multiplicando. Vou colocar aqui 4 unidades acima. As linhas de centro, elas aumentaram 4 vezes a proporção original. Se eu voltar para o Style Editor e dessa vez eu colocar um valor abaixo de 1, por exemplo, 0,2, dar um Save & Close, ele diminuiu aqui para uma proporção de 0,2. É uma forma direta, rápida e clara de você ajustar as suas linhas de centro, beleza? Eu vou voltar aqui para 1, deixar ele no padrão e eu peço para você, se você gostou, tire uma foto, nos marque no Instagram que eu vou responder com o maior carinho todo mundo, beleza? Quero deixar meu forte abraço. Muito obrigado e como sempre, fui!